Olá gente, tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos escutando bem? Estamos escutando bem, todo mundo? Para mim, meu bem. Olá gente, o que é aí? Beleza, Thiago? Fala, Marcos. E aí, meu querido? Tudo tranquilo? Vamos lá para o bombardeio? Bora, gente, bora. Antes, eu vou aproveitar, vou apresentar, né? Esse é o Thiago Elton, ele é advogado, é apresentador, é youtuber. O que mais, Thiago? Fala seu currículo aí, que é bastante extenso. Sou tetraplégico, né? Antes de qualquer coisa. É, isso aí, a gente não tem como escapar não, né? Mas vamos lá. É um prazer, viu, Marcos? Estar com você aqui, com o teu público aí. Nós vamos falar muita coisa aqui hoje, né? Sobre direitos das pessoas com deficiência. Vou me apresentar aqui para vocês. Mas já vou convidando a galera que for chegando aí também, ó. Para ir se apresentando, né? Bater um coraçãozinho aí na live, tá? Para que mais pessoas sejam notificadas. Clique no aviãozinho aí, ó. Já dispara para os seus amigos, para os seus contatos, porque nós vamos tirar muitas dúvidas aqui hoje. Tá, Marcos? Exatamente. Um velho conhecido meu, né, Marcos? É, eu conheço o Thiago há muito tempo, desde a época do rugby, né? Do começo da minha lesão, acredito que a sua também, né? Isso lá meados de 2007, 2008, né? Isso, 2008, 2009, aquele pedaço. É, são muitos anos. Pois é, galera. Hoje eu sou advogado, né? Especialista em direito constitucional, direito de família. A gente atua fortemente no campo de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O nosso escritório, ele trabalha basicamente com esse público. Todas as demandas que envolvem direitos das pessoas com deficiência, Marcos, a gente atua e a gente tem feito um trabalho bem forte de informação jurídica na internet, para que as pessoas com deficiência e famílias, elas fiquem por dentro dos seus direitos, né? É um trabalho que a gente fazia aí de forma informativa também. Quando eu estive na televisão, eu também tenho registro de jornalista. Eu não atuo mais na TV. Agora, só por conta do escritório, da advocacia e da internet. E mandando conteúdo à vontade para a galera que é interessada. Isso é muito bom. Ajuda várias pessoas. Para quem não sabe, o Tiago, ele também é youtuber, ele tem um canal. Então, vocês podem ir na biografia do Instagram dele, que está lá linkado no seu canal. Tem muita informação sobre o direito da pessoa com deficiência. Então, quem quiser saber aí, quem está precisando, pode ir lá, que eu descubro que cada dia que passa, eu sei menos. Eu sei menos, o Tiago? Não tem jeito. Não, mas não tem jeito a gente saber de tudo, né? Nós vamos tentar aqui, no geralzão, tirar várias dúvidas. Eu sei que tem questão aqui hoje que é previdenciária, assistência social, tem direito de tributar, isenções, acessibilidade, direito de trabalho. Meu Deus, que bombardeado. Até eu assustei com tantas perguntas. Foram muitas vezes. Bastante interessante. As perguntas que chegaram para a gente aí, Marcos, vieram do Instagram, vieram do seu canal? Explica aí para a galera. E quem tiver dúvida também, pode escrever nos comentários, nós vamos tentar responder. Essas perguntas de hoje foram 100% do Instagram. Não tiveram nada do canal do YouTube. Porém, algumas que eu já li aqui, são dúvidas das pessoas que também assistem o canal do YouTube. Então, é uma dúvida mais ou menos comum entre as pessoas. Certo. Então, vamos para cima, né, Marcos? Então, bora. Vamos começar, então. Vamos começar, então, com direito previdenciário e assistência social. Beleza? Então, a primeira pergunta é como vai ser a nova aposentadoria para a PCD? Se aposentar antes da deficiência, pode rever a aposentadoria por causa da deficiência? E outra pergunta, para a pregia T1 completa, é considerada grave para se aposentar com 25 anos de contribuição? Nós... Então, vamos lá. Três perguntas em uma, né? É. É para tentar agilizar aí um pouquinho. Vamos lá, então. Como vai ser a nova aposentadoria para a pessoa com deficiência? O pessoal tem que entender isso aqui. Essa dúvida, ela aconteceu por conta da reforma da Previdência, né? Muitas pessoas com deficiência estão querendo entender como é que ficou a questão delas. Fato é que, nesse momento, não mudou, em relação à pessoa com deficiência, os critérios de aposentadoria. O que a reforma fala? Que vai ter uma lei complementar que vai dispor sobre a forma diferenciada para a aposentadoria da pessoa com deficiência. É o que a Constituição já falava antes. Então, até que essa nova lei venha, estabelecendo quais serão as regras, a reforma deixou bem claro que vai ser aplicada a lei 142 de 2003, a lei complementar. Então, eu vou explicar aqui como é que funciona a regrinha básica dela, tá? Mas o que a pessoa tem que saber hoje? Não existe aposentadoria mais por tempo de contribuição para quem é sem deficiência. A galera tem que completar a idade, lá o homem 65, a mulher 62, e ter o tempo de contribuição. No caso do PCD, não. A pessoa com deficiência, ela tem a possibilidade de aposentar só com o tempo de contribuição, ou por idade, com o tempo de contribuição menor, que é o que fala a lei 142. Então, basicamente, ela fala o seguinte. Quem tiver na dúvida, é só jogar no Google lei 142 de 2013. E aí, ela já trata para você, lá no artigo 3º, as hipóteses de aposentadoria por tempo de contribuição. Resumidamente, para o homem com deficiência grave, ele precisa de 25 anos de contribuição. Uma mulher com deficiência grave, precisa de 20. Se a deficiência do homem for considerada moderada, ele vai precisar de 33 anos de contribuição. A mulher é de 28. Se for uma deficiência considerada como leve, o homem vai ter que ter 33, aliás, desculpa, se for moderado, o homem é 29 e a mulher com 24. Se for leve, o homem com 33 e a mulher com 28. Então, esse é o tempo de contribuição que você precisa provar. E esse tempo tem que ser na condição de pessoa com deficiência. Então, exemplo prático. Vamos pegar que o Marcos é um tetraplégico e tenha sido considerado como deficiência grave para o INSS. Exemplo. Pode ser que não seja. Mas, nesse caso, o Marcos vai ter que comprovar 25 anos de contribuição na qualidade de pessoa com deficiência. Ou seja, após a lesão dele. Ele vai ter que provar esse tempo. Ele pode pedir a aposentadoria especial para a pessoa com deficiência. Não vai ser necessário ficar mexendo com a aposentadoria por invalidez, nada disso. Aposentadoria normal, como todo trabalhador, só com caráter especial. Basicamente, é assim que você aposenta a pessoa com deficiência. Aí, Thiago, eu não tenho tempo de contribuição. Você vai poder aposentar os 60 anos de idade com pelo menos 15 anos de contribuição. Tanto para o homem quanto para a mulher. Sendo esses 15 anos, enquanto pessoa com deficiência. Então, quem vê a questão da deficiência ser grave, moderado ou leve, é o perito do INSS. Isso. Vai ter uma perícia no INSS, chamada perícia hoje. Ela é médico social. Não é só médica. Tem um assistente social que participa. O que não está de acordo com o que manda a lei ainda. Vai ter um método de avaliação da deficiência no ovo. Que ele vai considerar muito mais que os aspectos de saúde, os aspectos clínicos da pessoa. Até porque nem pode ser assim mais. Hoje, você tem que considerar o que a gente chama de análise biopsicossocial da deficiência. A gente olha o aspecto psicológico, o aspecto econômico, o aspecto social. Às vezes, por exemplo, o tetraplético, que é totalmente independente. Que tem seu carro para ele vir. Que tem formação acadêmica. Que tem seus estudos. Constitui família. É um cara independente financeiramente. Pode ser que a deficiência dele, por esse contexto todo, ela deixe de ser grave. Por exemplo, e passe a ser moderada. Entende? Entendi. E um cara com a mesma lesão, mas que vive numa condição de vida muito pior. Com dificuldades maiores de participação social. Pode ser que essa deficiência vai ser considerada mais grave. Quando quiser essa análise nova. Que ela só não entrou em vigor ainda por causa da pandemia. Mas já foi aprovada o método biopsicossocial. E ele vai ser implementado em breve. E o INSS vai utilizar. E esse critério vai valer para qualquer outro direito também. Mas hoje, está valendo a perícia do INSS normal. Que é a perícia médico-social. O questionário aplicado por um médico e por um assistente social. Que vai classificar primeiro se você é pessoa com deficiência. E depois dizer o grau. Se é leve, moderada ou grave. Ficou na dúvida? Discordou? Procura um advogado de sua confiança. Entendi. É bastante interessante. Então, ficou mais justo, né? Essa questão da aposentadoria. Porque leva em conta tudo, né? Isso. Aí o pessoal perguntou aí também se... Se aposentar antes da deficiência, se pode rever a aposentadoria depois. Não. Não tem isso. Você vai rever. Se aposentou, acabou. Agora. Se essa deficiência superviniente, né? Uma deficiência que veio depois do cara ter aposentado. Se essa deficiência gerou pra ele a necessidade de terceiros pra ajudar na vida diária, pode ser que tenha a possibilidade de a gente pleitear um adicional de 25% nessa aposentadoria. A rigor, esse adicional só é pra aposentadoria por invalidez. Mas, judicialmente, nós temos conseguido estender esse adicional para as outras modalidades de aposentadoria que não sejam por invalidez, inclusive até mesmo para o servidor público em caráter analógico. Então, fazer isso também, tá? E, por último, perguntaram se paraplégia T1 completa é considerada grave pra aposentar com 25 anos de contribuição. É o que eu respondi a respeito da perícia. Não é o fato de ser paraplégia que é considerado grave, tá? Paralisia incapacitante não necessariamente vai ser grave. Vai depender da análise biopsicossocial que vai ser feita, tá? Então, a rigor, se for considerado grave, vai aposentar com 25. Mas, ó, paraplégia, ou vai ficar no grave ou vai ficar no moderado. Lével, eu acho muito difícil pro grave evitar ação física. Querendo ou não, tem um peso ainda a parte médica, mas ela não é decisiva. Entendi. Então, vamos para... Sobre o BPC, são várias também. Se, por acaso, comprar um automóvel ou um imóvel no nome do PCB, ele pode fazer isso sem perder o benefício. Tá, vamos lá. Essa é uma dúvida que vira e mexe, ela aparece nas lives, né? O pessoal perguntando. Mas, antes, ó, você que tá chegando aí na live, tá acompanhando aqui conosco, compartilha com seus amigos, bate um coraçãozinho, comenta aí, fala o que vocês estão achando, que é importante pra gente ter essa interação de vocês aqui, né, Marcos? Muito importante, muito importante. Até pra gente saber se vocês querem alguma coisa, se não querem, se tá interessante, se não tá. Então, dá uma ajuda aí, coloca o coração e compartilha essa live. Bom, Marcos, esse aqui é um mini curso direito da pessoa com deficiência. Vamos nessa. A questão do BPC. Gente, o que é o BPC? O Benefício de Prestação Continuada, o Benefício Assistencial, que é a garantia de um salário mínimo para idosos ou pessoas com deficiência, né, em situação de vulnerabilidade social. No caso, a Constituição estabelece um critério de renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa da família, né? Isso tem que falar, porque todo mundo assistindo, a gente tem pessoas que não sabem como é que funciona. Então, a gente esclarece o que é o benefício. Grosso modo. A rigor, o BPC tem esse critério de um quarto do salário mínimo per capita, mas na jurisprudência a gente consegue flexibilizar até metade do salário mínimo por pessoa. E também já tem o projeto de lei que está sendo discutido. O projeto de lei foi aprovada, a ampliação, mas está em discussão no STF acerca da constitucionalidade desse aumento. Então, hoje está valendo um quarto do salário mínimo por pessoa. Ah, Tiago, então por que o cara que tem o BPC não pode comprar carro? Vamos pensar aqui. Bom, o carro hoje, você vai comprar um carro com desconto, você tem que comprar um carro zero, não pode ser usado. Até 70 mil reais. Como é que a pessoa que recebe o BPC, um quarto do salário mínimo por pessoa, ela vai demonstrar a capacidade econômica para comprar o veículo? A não ser que ela está omitindo informação. Aí pode o benefício ser negado se responder por fraude e ser crime. Agora, isso não quer dizer também que só pelo fato da família receber o BPC que ela não pode ter direito de comprar um carro com isenção. É diferente. Por exemplo, o carro usado, você tem a intenção de PVA. Vamos falar disso depois. Pode comprar. Em relação ao BPC, você tem que observar o seguinte. Quando o cara vai entrar lá e fazer o pedido de IBI, que é o desconto principal federal, a hora que a Receita Federal cruza os dados com o INSS, já vê que o cara recebe BPC, ele não consegue nem avançar no pedido dele. Então, às vezes é necessário. Se você tiver como comprovar a forma de pagamento, a origem do dinheiro, que é uma origem além, fora da questão do BPC, vale a pena procurar um advogado e consultar para ver a possibilidade de fazer esse pedido, nem que seja judicialmente. Exemplo. Pode ser que tenha alguém na família que esteja disposto a doar um veículo. Então, eu vou doar um carro para o tratamento do meu sobrinho, direto, que é uma pessoa com deficiência, está a vida dele carente, eu vou doar um carro para ele, eu vou dar o dinheiro para a família comprar o carro. Se eu conseguir provar que esse dinheiro veio como fruto de doação para essa finalidade específica, documentalmente falando, é possível. Um exemplo só para mostrar que existe essa possibilidade, mas não é algo tão certo assim. É incoerente, a verdade é essa. A pessoa que recebe o BPC é querer comprar o veículo. É isso. Aí perguntaram também se a pessoa que recebe o BPC, se ela pode trabalhar como PCD. Isso, pode trabalhar sem carteira ensinada, sem perder o benefício. E se pode se aposentar também. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, critério renda do BPC. Se você começou a trabalhar, vai ter alteração na renda, no emprego formal. Se alterou a renda, você pode perder o benefício. Você pode perder o benefício. Na verdade, você não vai perder o benefício, vai ficar suspenso. Se você amanhã perdeu o emprego, você falta receber o benefício. Você reativa ele. Tá? Então, tecnicamente falando, você não perde. Você tem o BPC, suspenso. Jóia? Se você trabalhar como aprendiz, você consegue acumular por pelo menos dois anos. O salário da BPC com o salário de aprendizagem. Você consegue acumular os dois por até dois anos. Isso é legal também, mas a gente não sabe dessa informação. Lembrando, falando de serviço de carteira assinada. Trabalho fechado, formal, tá? A tia do que vai lá por fora. A pessoa conta em risco. O governo federal precisar de quebrar seu sigilo bancário lá, eles vão fazer isso. Então, você vergonha isso. Eu tenho até um dispositivo legal que está autorizando a fazer isso. Do meu modo de ver, emocional, mas permite fazer essa análise do extrato bancário da pessoa. Então, assim, dependendo da situação, não vale a pena, tá? Você se arriscar para perder o seu benefício. Pode se aposentar? Pode, eu vou explicar como. Essa é uma dúvida de muita gente. BPC não é aposentadoria. São duas coisas diferentes, tá? BPC é um benefício de assistência social. Aposentadoria é um benefício da seguridade social. É diferente. No BPC, se você não tem décimo terceiro, não tem pensão por morte, se a pessoa morrer, acaba, já é. Entendeu? Entendi. Agora, em relação à aposentadoria, é diferente. A aposentadoria, ela gera décimo terceiro, ela gera pensão por morte. Tem todo o critério. Aí, muitas pessoas ficam assim, ah, mas se eu recebo BPC, algum dia eu vou poder aposentar? Só aposenta no Brasil, Marcos? Quem contribui. Quem não contribui para o INSS não aposenta. Não importa se tem deficiência, você não tem. Você tem que contribuir. Ah, mas como é que a pessoa que recebe BPC não pode trabalhar, vai contribuir? Contribuir como facultativo. Existe uma modalidade de contribuinte que é o contribuinte facultativo. É muito utilizado por donos de casa, pessoas do lar, que querem lá na frente se aposentar. Por exemplo, é uma saída muito boa para mães de pessoas com deficiência, por exemplo. Não podem trabalhar porque têm que cuidar do filho. Mas aí acontece o quê? Fica a vida inteira cuidando do filho, ela não vai ter direito nem de se aposentar depois. Mas se ela tiver contribuído ali, o carnezinho dela pagando ali todo mês, ou de três em três meses, pagando o mínimo que seja no contribuinte facultativo, quando ela atingir a idade, ela vai poder se aposentar. Então, é uma dica importante essa daí. Ok. Então, próxima pergunta, então. Aposentado por invalidez, pode se candidatar a vereador? Aposentado por invalidez, pode porque já está virado. Essa pergunta está rolando direto. Recebi ela várias vezes. Então, vamos lá. Aposentado por invalidez, via de regra, você não pode trabalhar com nada. Você voltou a trabalhar, você está falando assim, não, acabou a capacidade. Mas, a atividade da vida política, ela não é considerada, para essa finalidade, como se fosse atividade de ocupação permanente. Até porque é transitória, durou quatro anos, um mandato. Então, existe um entendimento do STJ, desde 2013, que permite, tá? O cara que é, a pessoa que é aposentada por invalidez, se candidatar, e aí, se ela for eleita, né? Ela, não perde a apostadoria dela. Pode acontecer, se a apostadoria ficar suspenso, que eu acho que seria justo. Tá? Ou, então, a pessoa escolhe, se ela quer receber o salário do cargo, ou se ela quer receber a apostadoria. Né? Depende. Correto. Por exemplo, dependendo da situação da pessoa do interior, às vezes, está aposentada pelo teto, ganha mais do que o vereador da cidade. Então, ela tem que olhar se vai valer a pena para ela isso. Tá? Lembrando ainda que, se acontecer de caçar a apostadoria, procura um advogado de sua confiança para poder reverter. Vai ter essa possibilidade. Porque, no meu entendimento, cortar a apostadoria do cargo, porque ele ser candidatou, é errado. Isso viola, né? Aí, porque a questão do cargo eletivo, né? É transitório, não é permanente, não é uma ocupação para durar para sempre. É verdade? Compromete o sustento da pessoa. Correto. Então, as próximas perguntas são sobre direito tributário e isenções. Beleza. Então, vamos lá. Sobre imposto de renda, a PCD tem desconto? Precisa pagar? Imposto de renda para a PCD. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender. Existe, sim, tá? Uma isenção de imposto de renda para as situações que a lei considera como doenças molésticas graves. Tá? As molésticas graves. Até separei aqui para vocês, a lei... 878, para quem fica na adulta... Não, não é não. Desculpa. Fiz confusão aqui. É a 7713. Tá? Para quem ficar na dúvida, pode ir lá. A 7713 de 98, de 1988. Tá? No ano que eu nasci. No ano da nossa Constituição. Lá é o seguinte. Veja bem. Pega essa visão aqui, porque isso é importante, pessoal. Incessão de imposto de renda, ninguém fala na internet para a pessoa com deficiência, não. Isso aqui é... É o pulo do gato que nós temos. Essa lei, ela estabelece um rol, Marcos, de tipos de doenças, de tipos de moléculas graves, tá? Que vão ter uma isenção, direito a uma isenção de imposto de renda para algumas situações. Eu vou explicar quais são elas. Mas o fato é que esse rol que está lá tem várias doenças. Por exemplo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, câncer, cegueira, ranceníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de impacto. Veja bem, ela trata o nome de doenças. Ela não fala de deficiência, né? Então, a gente tem que separar as duas coisas primeiro. Nem toda doença é uma deficiência. Tem doenças que vão gerar uma deficiência, certo? Correto. Então, mas é um rol que acaba sendo amplo ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, paralisia irreversível e incapacitante. Você é fisioterapeuta, você sabe dizer melhor do que eu. a lesão medular, a porrada é considerada como paralisia irreversível e incapacitante. São raríssimos casos que se tornam reversíveis, né? Não pela pessoa, mas pelo tempo mesmo de lesão, o tipo de lesão que se torna reversível. Mas, tirando isso, não tem jeito, né? Sofreu a lesão medula ali, já era. Esse rol é muito fechado por causa disso. Por exemplo, ele fala sobre cardiopatia grave. É muito comum uma cardiopatia grave em pessoas com síndrome medital, por exemplo. Então, assim, nós vamos ter que olhar o contexto. Naquela deficiência dá para encaixar. É possível discutir esse rol como um rol exemplificativo? É possível. Mas, hoje, o que acontece? Como é uma matéria de ordem tributária, tem um princípio do direito tributário que a gente tem que observar a literalidade da norma que está escrita ali. Ainda tem alguns caras que discutem isso como eu, como constitucionalista, eu bato pé falando que isso aqui não pode ser literal. Tem situações que a gente tem que flexibilizar. E, dependendo, vai ser possível. Mas, aonde que vai alcançar essa isenção de imposto de renda? É para quem está trabalhando, quem está na ativa? Não. Essa isenção é só sobre os proventos de aposentadoria. Então, quando você está na ativa, você não tem isenção. Pode ser paralisia capacitante, pode ser o diabo a quatro. Você pode ter todas essas doenças que você não vai ver. Se aposentou, aí sim, você pode entrar com o pedido. Isso vale para o servidor público também, do mesmo jeito. Agora, não apenas para a aposentadoria, normal ou não? Dependendo da situação, se você tem uma previdência privada que você pagou ao longo da sua vida, a família pagou para você, é possível também a gente pedir essa isenção de imposto de renda em cima dessa aposentadoria privada que a pessoa pagou. Então, é um direito sim das pessoas a princípio com essas doenças que estão na lei. Se a sua deficiência não der para enquadrar em nenhuma dessas situações, aí o advogado vai saber conversar com você, analisar o teu caso e ver as possibilidades jurídicas de se fazer esse pedido ou não. Ok. Ok. Reveitando, só voltar um pouquinho que também é tributário, o Gilson Mário está perguntando se é possível voltar o prazo de dois anos para a troca de veículos com isenção, porque Minas passou a ser quatro. São Paulo, Piauí e Mato Grosso, se eu não me engano, eles não acataram essa ordem do CONFAS de quatro anos e continuam sendo dois. Tem como modificar isso aí para dois anos para o nosso Estado? Existe a possibilidade, sim, mas a vontade política, isso não depende de nós advogados, depende de quem está com a canetinha na mão, dentro das cadeiras legislativas, para poder articular isso junto ao poder executivo e conseguir mudar a regra do jogo. Ok? Mas o que acontece? Se a pessoa precisar vender por necessidade, nada impede de pedir autorização judicial para isso. Se mostrar que ela precisa de vender o veículo antes da hora ou se demonstrar que essa situação de repente gerou prejuízo até pela própria depreciação do veículo, dependendo do que aconteceu, o contexto é que vai dizer, mas é possível discutir judicialmente a venda do veículo anteriormente. Fora isso, até que se mude a regra por parte das autoridades, prevaleça esses quatro anos aqui também em Minas Gerais. Tá bom? Ok, então depende exclusivamente das autoridades, né? Depende, depende. você consegue vender, não consigo mudar para a coletividade, mas casos específicos via advogado, você consegue ajuizar uma ação dependendo, pedir uma autorização para vender o veículo, igual faz o pai quando o veículo está no nome da criança com deficiência. Se ele quiser vender, mesmo que tenha passado os quatro anos, ele tem que pedir autorização judicial, entendeu? Então só assim que ele vai conseguir, tá certo? Tá ok. Então vamos para o próximo aqui, que tem a ver com isso, com a isenção de PI e CMS. Isenção de CMS, PI para compra de automóvel, o que fazer quando for negado? Se pode entrar na justiça para obter desconto na compra de automóveis utilitários? Então são duas perguntas relacionadas aí a automóveis. Bicho pegando, né? Vamos lá, vamos para esse aí então para a galera. Só queria saudar aqui o querido PH Lisboa que está acompanhando a live ali, mito do marketing jurídico, está ali honrando a nossa audiência. junto com o pessoal que está dando atenção. Vamos lá então, galera, veja bem, o Marcos trouxe uma pergunta muito pertinente aqui que chegou para ele sobre isenções tributárias. Essa questão do CMS de IPI, infelizmente, ela tem que ter sido cada vez mais comum ser um direito negado para a pessoa com deficiência. Então nós vamos ter que analisar o seguinte, primeiro, qual foi o motivo dessa negativa? Tá? Vai depender do motivo. Faltou algum documento, alguma coisa que dá para ter corrigido? Se outros partidos trabalham errado, você tentou fazer por conta própria que fez cagada? tem que olhar para o que aconteceu. Dependendo da situação, se houve uma violação de direitos, se sua deficiência não foi reconhecida ou algo do tipo, procura a divulgar de sua confiança para analisar a possibilidade de um recurso administrativo ou de uma ação judicial para declarar o seu direito. Tá? Primeiro momento. É importante que essa negativa esteja por escrito, Marcos. Então a pessoa pega essa negativa na Receita Federal, nessa nova, pega o despachante se ela contratou o despachante para fazer, e aí com essa documentação nas mãos, ela consegue subsidiar a atuação do advogado especializado para poder reverter essa situação. Muitas das vezes, o direito de IP e ICMS acaba sendo negado porque a pessoa não tem a CNH especial, que é aquela CNH com as observações. Na sua carteira, Marcos, tem uma porrada de letrinha, não tem? Nas observações. Quase a vercedade inteira. Pois é, está indicando ali quais adaptações você precisa para poder dirigir. Isso quer dizer CNH especial. então, se não tiver nenhuma anotação, você nem passa, por exemplo, no site da Receita Federal. Você nem avança para poder pedir a isenção. Certo? Então, é algo que tem que ser mudado. Você vai ter que alterar essa CNH. Então, às vezes, você vai ter que ajuizar uma ação ou fazer um requerimento junto ao Detran, primeiro para mudar sua carteira de motorista, para depois você pleitear o direito. Após o direito foi negado e tem a negativa nas mãos, procura o advogado. Outra situação comum, você consegue o IPI, mas não consegue o CMS ou o IPVA. Procura o advogado vale a pena você correr atrás dos seus direitos porque você não pode ser pessoa com deficiência para a União e não ser para o Estado. Então, por mais que existam critérios diferentes, mas é possível a gente fazer essa alteração, sim. E não é só a questão do IPI, do CMS, não. Existem outros descontos. O IOF, existe, que é uma parcela bem menor de desconto, mas aonde que incide o IOF? Quando você compra o carro financiado. É o imposto que ele se enfia no meio das parcelas ali. Você consegue a inserção desse imposto só que uma vez, só na vida, só na primeira cor para que você utiliza ele. E ainda tem uma outra situação, só o pessoal com deficiência física. A lei fala isso. Então, o visual autista, por exemplo, eu teria direito, mas é possível via advogado a sua confiança reverter isso daí e estender. Tá bom? E o IPVA? O IPVA é padrão, a gente sabe que acompanha o ICMS, mas na compra do carro usado também, se tiver em nome da pessoa com deficiência o veículo, vai ser possível a gente colocar essa isenção de IPVA também. Ok. E no caso do não condutor, então, vai ser um pouco mais complicado isso aí. Já estou percebendo isso, né? O deficiente, o não condutor do veículo, ele é mais complicado? Não, acho que no não condutor, dependendo da situação, ele vai ser até mais simples. A diferença é que o não condutor, se ele tiver carteira de motorista, vai ter que dar baixa na carteira dele. Tem gente que fica assim, ah, não, vou comprar como não condutor para não ter burocracia, depois eu dirijo o carro. Você comprar como não condutor, se tiver CNH, vai ter que dar baixa. Ah, Tiago, não é para alguém da minha família dirigir. Beleza, vai ter um formulário que você vai indicar quem são os condutores. É igual quando compra o carro com menor com deficiência. Então, quem tiver lá indicado vai poder dirigir o veículo. Mas o veículo vai estar em nome da pessoa com deficiência. Só existe isenção se o proprietário do veículo for pessoa com deficiência. fechado? Comprou o carro e já tem um carro. Tem a pessoa com deficiência na minha casa, o carro está no nome do pai ou da mãe. Como é que eu faço para ter isenção? Não tem jeito, vai ter que passar o carro por nome da pessoa com deficiência. Aí sim, no momento posterior, você consegue plantear a isenção. É, ok. Então, vamos para a próxima. Quais são os direitos da PCB no ramo imobiliário? Há desconto para facilitar para adquirir um imóvel? Vamos lá, galera. O pessoal com deficiência também gosta, né? Gente, nós não temos privilégio, tá? Nós não temos privilégio, não. Isso aqui, tudo que a gente está discutindo aqui são direitos custos de garantias legais, construídos ao longo do tempo para reparar a situação de desigualdade que as pessoas com deficiência vivem. Tá certo? Então, a maneira que a pessoa faz a pergunta dá a impressão que está buscando facilidade. Não é isso, tá? É, que tem que entender que existem situações específicas e outras não. Veja bem, na prática, não é que tem facilidade, é isso que eu estou dizendo. Existe uma prioridade que compra em alguns programas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, vai ter uma reserva de número de unidades, vai ser voltada para a pessoa com deficiência, vai ter alguns critérios diferenciados para poder ajudar a pessoa com deficiência a conseguir financiamento. Mas nada que se refira a desconto, tá? Para comprar imóvel, existe, não. Nada impede que uma construtora queira levantar a bandeira da inclusão e criar uma regra diferenciada para ajudar a pessoa com deficiência. Pode fazer isso, está ampliando direitos. Ela não pode restringir direitos. Ampliar, fica à vontade, né? Agora, existem alguns outros direitos que são interessantes, que são coisas novas, por exemplo, de 2018 para frente, é possível você comprar um imóvel na planta e mandar a construtora se virar e adaptar do seu jeito. Não importa se o projeto do engenheiro, ah, não tem, não, agora é lei. Tem que fazer do seu jeito. Não, eu quero que a minha porta seja mais lá, eu quero mudar isso aqui, quero mudar aquilo ali. Você consegue fazer isso. sem custos adicionais ou você tem que acertar a construtora dessa mudança? Sem custos adicionais. Olha, interessante. Comprou na planta, vai ter que mexer. Bom. Tá? É uma adequação regulamentando o dispositivo da lei brasileira de inclusão. Lembrando também que já mora no prédio velho, prédio antigo, ele não está obrigado a fazer desenho universal, né? A ter todas as regras, que já existia antes. Mas ele tem que ter adaptações razoáveis. Então, se não tem um elevador, nada impede de você acionar o condomínio para colocar um elevador, nada impede de você batalhar por uma rampa e tal. Enfim, aquilo que você precisar de adaptar para o condomínio, primeiro dialoga, não deu para dialogar, chama o advogado, notifica, não resolveu, justiça. Entendeu? E é possível, sim, dar uma melhorada na questão do empreendimento residencial. Só aproveitar esse gancho, porque a pergunta foi, na verdade, sobre isenção do ramo imobiliário, que não existe. Não existe. nem de OEF, nada? Não. Nesse caso, não é uma compra? Nada. Não. Interessante. Isso eu também não sabia. Teve uma pergunta aqui, a Nunes, Daniel Barbosa, estava falando aqui, eu sou tetraplédica, como faço para conseguir a cadeira motorizada pelo SUS, quando a Secretaria de Saúde nega o que deve fazer? Tá, vamos lá então. Como é que ela chama mesmo? Aqui é a... Peraí que meu dedo aqui é meio complicado. É a Nunes Daniela. Tá, vamos lá então, Daniela, veja bem. Quem tem direito a cadeira motorizada pelo SUS ou qualquer ajuda técnica nesse sentido? Qualquer pessoa com deficiência que tenha prescrição médica feita por médico da rede pública de saúde. Então se o médico do SUS lá prescreveu para você ou o médico do SARA, por exemplo, prescreveu, está valendo. Você vai pegar a escalatória e vai levar lá no serviço social. Pediu. No posto de saúde, foi a Secretaria de Saúde, negou para você, você tem que pegar seu negativo por escrito. Tem que saber qual foi a razão da negativa. E aí, você vai ter que procurar um advogado com sua confiança ou defensoria pública e mover uma ação pedindo a concessão desse equipamento para você. O que é muito comum de acontecer? o protocolo que, principalmente, vou dar o exemplo de Belo Horizonte, o protocolo que é utilizado aqui pelo município, da capital, é no sentido de que o tetraplético tem direito para cadeira motorizada ou paraplético não. Mas isso vai depender do contexto. Às vezes, a situação de vida daquele paraplético vai precisar da cadeira motorizada. Por dia a dia, eu acho que é super errado. Por isso que eu entendo que não pode julgar pelo grau de deficiência o tipo de deficiência se vai dar cadeira ou não. Se vai dar cadeira se o cara precisa ou não, pô. Entendeu? Tem cara até que é brutão que não precisa de cara motorizada. Tem. Depende do cara. Entende? São raros, né? O cara mora. Lembra, a deficiência é biopsicossocial. Então, eu tenho que considerar não apenas as limitações físicas, mas eu tenho que olhar todo o ambiente que cerca a pessoa com deficiência. Então, se houver negativa, se é negativa, a gente, o advogado analisando, ele vai entender se ela foi injusta, se ela foi ilegal, se aquele ato foi praticado de maneira correta ou não e vai saber manejar o melhor remédio jurídico para resolver o teu problema. Procure seus direitos. E é bom lembrar também que não é só a cadeira motorizada, né? Também tem a cadeira... Cadê de banho, prótese, muleta, o diabo aquário. Tudo, né? Então, vamos agora para... Demora, mas tem que pedir, né? A pessoa fica reclamando, ah, demora demais, mas ninguém faz nada, né? Já está chegando. Com certeza. Com certeza. Então, vamos para a acessibilidade. Outra grande pergunta foi na questão do transporte aéreo. Uma coisa que é comum é danos à cadeira de rodas, né? Fizeram a pergunta do que fazer quando há dano na cadeira de rodas. Quando tem que reportar esse dano? Se tem que ser reportado em casa ou no aeroporto logo após o desembarque? Como é que é feito isso? Tá, vamos lá, então. Isso é mais comum que vocês pensam. Quem nunca viu um vídeo na internet de pessoal jogando mala para o alto, né? De qualquer jeito e tal. Cadeira de rodas é pouco custo. Tem vários casos de cadeira de rodas verificadas, tá? Em aeroporto. Vira e mexe acontece. Não só cadeira de rodas mas qualquer outro equipamento, né? A gente chama de ajuda técnica. Veja bem. O que é o oriente e tal? Vamos já indo da prevenção para a repressão. Quando o dano já aconteceu. Antes de entrar no avião, tira a cadeira do carro no aeroporto, tira foto. Veja qual que você faz. Você tem que ter um antes. Se você quiser alegar o depois, você tem que ter um antes. Você tem que comprovar que a cadeira já não estava reventada antes. tira as fotos faz uma selfie faz uns vídeos que estão querendo a cadeira. Produziu a prova antes você entra. Se der merda você já começou a produzir a prova. Então vamos lá. Chegou lá no local de desembarco o cara vem com a sua cadeira. Primeira coisa que você tem que fazer testa a cadeira toda, velho. Testa a cadeira toda. Pede alguém para olhar se tem alguma coisa bamba se não tem, entendeu? O que é muito comum de acontecer? Até mesmo o paraplégio que é independente toca a cadeira sozinho mas dependendo quando desce no aeroporto tem uma equipe que vai ajudar a fazer os locamentos e o cara vai empurrando sua cadeira até chegar na saída para te dar uma moral. Nessa brincadeira você não sentiu se a cadeira está ruim ou não. Pede o cara vai ter licença. Deixa eu testar minha cadeira aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Toca a linha reta para ver se não está desalinhada se aconteceu alguma coisa. Analise. Por quê? Porque você tem que dar um grito na hora. Verificou a avaria, o dano, estragou o equipamento, perder o equipamento que o diabo aconteceu vai imediatamente na gerência da companhia lá naquele aeroporto que você está. Registra com eles o ocorrido. Manda um e-mail também para o saque da companhia para você se documentar informando tudo o que aconteceu e a situação. Tira foto total do equipamento. Tá bom? Registra esse ocorrido. Na dúvida você liga com o advogado e ele consulta com alguém para ver a situação. Considerando que só houve dano ali de ordem material. Danificou a cadeira, estragou o equipamento. Agora, lembrando, tanto a perda quanto a inutilização, às vezes estragou, arrebentou a cadeira, não tem como usar mais, quebrou o eixo da roda da frente. A empresa tem até 14 dias para te indenizar. Agora, você pode solicitar já a substituição do equipamento com a maior brevidade possível. Eles têm que substituir o equipamento e te indenizar depois. Muitas das vezes a indenização que oferece não chega perto do valor real da cadeira. Então, o que você faz? Faz o orçamento do valor certo da cadeira e tenta dialogar. Se ainda assim não cobrirem o orçamento, você vai ter que actualizar uma ação para poder reparar esse dano aí. Fora o constrangimento que já passou, a passação de raiva, dependendo do contexto, isso pode gerar até um dano moral além do dano material. que já aconteceu. Dependendo da situação, frustra até uma reagem. Imagina, o cara desceu agora com a nova lua de mel com a esposa dele e a cadeira quebra. E aí? Nossa. Olha o dano. Acabou com a nova lua de mel. Dano moral. Entendeu? Então, vale sem dúvida. Isso aí, essa pergunta em relação à cadeira quebrada. Tem mais coisas sobre o amor dele? Tem? Tem, tem. O que fazer quando a companhia aérea nega o formulário prenec ou medica? Tá. Gente, o formulário trata mais sobre a atualização de voo. Se a empresa negou, ela tem que motivar. E o motivo dela tem que ser justo. Se ela não provar um justo motivo dentro da lei, que existe a possibilidade, que ele vai gerar dano à saúde, ou vai prejudicar, ou vai fazer o avião cair, já foi. entendeu? Se ela não motivar, meu amigo, se ela não motivar, já tá errado. Então, pode questionar. Agora, negou, você tem que analisar negativo. Pedir reconsideração na dúvida, procura um advogado pra te orientar, marque uma consulta jurídica pra que monte ali uma notificação ou tome a providência que for cabível pra autorização do voo, tá? Não pode deixar pra última hora por causa disso. Eu falo, a pessoa com deficiência tem que se planejar. Evita viajar no desespero, se planeja, pra que você tenha tempo de apresentar a documentação e juntar com o que você precisa, tá? Mas, via de regra é esse. Não é que a companhia aérea é obrigada a autorizar todos os voos, todos os fremec e todos os medidos. Senão, não precisava de ter o fremec medido, né? Mas, é um protocolo criado pela própria ANAC, tá? Justamente para que se garanta, né, o ir e vir da pessoa com deficiência com qualidade, com segurança. Mas, isso não pode servir de obstáculo para as companhias aéreas licenciarem a venda do voo para a pessoa com deficiência. Já, entendi. Uma pergunta que não está aqui, mas eles me fazem muito no canal e até eu também, se eu fico meio sem saber, sou curioso, a questão do passe livre. O passe livre, eu sei que é por ônibus, né? É ônibus, é barco e não consta, e trem também, né? Não consta o modal aéreo, né? Não, não dá, não entra no aéreo, tá? A gente se transforma de transporte terrestres, a NTT, ela que regulamenta, o transporte aéreo no terrestre, Aí ele não entra no meio, tá bom? Então, é, temos que considerar isso, jóia? Então, o único direito que existe é o direito de desconto na passagem do acompanhante necessário, não é qualquer acompanhante, não, a pessoa com deficiência que precisa de ajuda pra se alimentar, pra ir ao banheiro, pra embarcar, desembarcar, esse cara tem direito a 80% de desconto na passagem do acompanhante dele, tá? Se for negado, mesmo jeito, corre atrás. A gente tem casos aqui no escritório, por exemplo, de viagem internacional que a empresa só cobriu uma parte do desconto e a parte internacional da escala, o cara deve pagar integral e a empresa foi condenada a devolver o dinheiro todo pra ele, mas indenização, entendeu? Então, isso é comum de acontecer, tá, jóia? Teve uma outra pergunta aí também, o pessoal querendo saber se podia levar a cadeira de rodas e cadeira de banho sem contar com bagagem, né? Ou se teria desconto pra despachar e o que fazer que as coisas negaram? Veja bem, a companhia aérea pela resolução 280 da ANAC, ela é obrigada a carregar apenas uma ajuda técnica, ou seja, uma cadeira de rodas gratuitamente. Aí você quer levar uma segunda cadeira, ou quer levar uma cadeira de banho, ou quer levar um lift, um elevador, uma coisa de transferência, são ajudas técnicas. Ajuda técnica, o que a resolução fala? Que ela é obrigada que ela vá no mesmo voo, tá? Porque às vezes eles querem despachar sua cadeira de banho no avião de carga, vai chegar depois, vai chegar, vai chegar junto com você lá, não faz sentido. Então tem que ir no mesmo voo que você, tá? E, é, tem o direito de 80% do desconto no excesso da bagagem, tá? No que tange especificamente a essa ajuda técnica. Então você vai ter um desconto de pelo menos 80%, tá? Na questão da bagagem que for ajuda técnica. Isso não vai alcançar suas malas, tá? Se tiver 7 bagagens na mala, beleza, não importa. Levar o material de cartão inteiro lá pra lotar na mala de peso, o problema é seu, vai ter que pagar esses. Agora em relação às ajudas técnicas, aí aplica esse desconto em relação ao QCD referente a esse equipamento. Tá joia? É isso aí. Ok. Tem uma pergunta recente também aqui relacionada ao transporte aéreo, né? Por causa da pandemia, posso receber o valor pago de volta ou preciso trocar a passagem? Tá, e é uma matéria de defesa do consumidor. Vai depender do contexto. Essa viagem já estava marcada e a empresa cancelou. Estava marcada no período de pandemia porque tem gente que já viaja mais pra frente e já estava querendo aproveitar pra cancelar e tal. se o voo estava marcado pra agora nesses últimos meses aí que nós estamos vivendo a pandemia, então é possível se discutir porque o consumidor também não pode ficar no prejuízo. então o ideal que as empresas estão fazendo é pedindo a remarcação do voo. A rigor ela não é obrigada a devolver. Dependendo do contexto você pode trabalhar a questão da devolução. Mas qualquer taxa a mais ou que for abusiva procura um advogado de sua confiança. A rigor em relação à pessoa com deficiência não tem nada específico nesse questionamento. Isso aí vale pra qualquer cidadão que tenha o voo cancelado no meio da pandemia. Tá bom? Então tem casos por exemplo de clientes que teve que remarcar o voo e simplesmente a empresa a empresa cancelou e ela remarcou. Beleza, não precisa pedir o dinheiro de volta. Mas deixou claro pra companhia aérea que ela era pessoa com deficiência no caso e precisava levar equipamento e tal. E é um caso inclusive que até um elevador ficou sem ser carregado. Eles não iam levar o elevador dela no avião. Ela teve que entrar com a ação judicial pedindo a eliminar para autorizar embarcar de mesmo o voo o elevador. Queríamos mandar o elevador para os 20 cargos que não é o certo. Entendi. O Enio fez uma pergunta aqui também bastante interessante. Sou amputado. O plano de saúde pode se negar a pagar prótese indicada pelo médico? Vamos lá. O plano de saúde não é obrigado a cumprir prótese. Há como discutir dependendo da situação. Existem casos pontuais que a gente conserta discutir. Mas a rigor o plano de saúde não é obrigado a cumprir prótese, cadete de roda, tipo de coisa. É esse tipo de ajuda técnica. Isso fornece isso, claro. Existe um critério dependendo da situação que se deu a ocultação é possível platear essa prótese junto ao INSS que é uma prótese muito melhor que a que o SUS fornece de qualidade. O INSS fornece as próteses da autoborca são as próteses bem loucas. Mas tem que analisar o caso concreto para ver se tem possibilidade de pedir ou não se estava com o segurado se atendia todos os requisitos se foi assistente travado em todo o contexto para a gente poder platear essa questão. Mas a rigor o plano de saúde ele não é obrigado a custear a prótese não. O tratamento sim. Mas a prótese não necessariamente. Vai depender do contexto. Vou estar te dizendo tem que analisar o teu contrato com o plano de saúde tem que analisar a tua situação a implicação se você não tiver aquele equipamento naquele momento para a gente ver se acha uma brecha para fazer isso judicialmente. Mas na moral se ele é pedido o plano o plano não vai se conceder isso não. Tá bom? Entendi. Ok. Então tinha mais uma pergunta aqui sobre falta de acessibilidade mas você já respondeu se gera danos morais que já falou que defendemos sim na pergunta anterior. Vamos lá. Desculpa o telefone aí pessoal o telefone está tocando aqui igual a doida. Tranquilo. Falta de acessibilidade gera danos morais foi essa a pergunta né? Foi. Essa pergunta é muito comum falta de acessibilidade gera danos morais. Mas galera veja bem acessibilidade é um instrumento que visa garantir a nossa dignidade né? E aí não é só acessibilidade arquitetônica não nós estamos falando de todo o contexto de acessibilidade. Então se a acessibilidade já não acontece a pessoa com deficiência está tendo seu direito violado de alguma maneira. Você precisa de acessibilidade para trabalhar para ter acesso à saúde para ter acesso à educação para fazer o que for. se faltou acessibilidade certamente você vai ter a sua dignidade violada em algum ponto. E essa violação de dignidade ela gera sim danos morais. Exemplo. O cara foi pegar o ônibus para o elevador o elevador do ônibus estrago com ele ali em cima foi uma barreira de acessibilidade foi. Não estava funcionando o elevador do ônibus. Gerou dano moral? Olha o constrangimento que essa pessoa já passou. eu já passei por isso diversas vezes. Está lá em cima do ônibus estoura a carga do elevador você está lá parado em cima o olhos correndo embaixo as pessoas olhando para você você coloca a cara do constrangimento. Ouve dano moral. Tem casos por exemplo aqui de aluno que fez a estibular entrou para a faculdade o cara tetrapléstico fez a faculdade de educação física. Chegou lá não tinha como ele participar de todas as atividades tinha alguns obstáculos arquitetônicos deu dano moral. Deu dano moral. Perdeu a propaganda admitiu a matrícula mas não promoveu a acessibilidade. Então dependendo da situação sim vai gerar danos morais não são todas as situações mas em regra a falta de acessibilidade ela implica em uma violação de dignidade da pessoa com deficiência se comprovado isso pode caracterizar sim os danos morais seja por ação por uma situação que gerou a falta de acessibilidade ou até mesmo por uma omissão. deixou de fazer acessibilidade pode gerar ou não moral. Ok entendido tem mais uma pergunta aqui na live que lá sou tetrapédico eu queria saber qual é o valor da pensão alimentícia que eu tenho que pagar eu recebo o BPC eu tenho muitos gastos com fralda e com uma pessoa e com uma pessoa para me ajudar remédios e tal então ele quer saber a questão da qual o valor que ele tem que pagar de pensão alimentícia entendi então ele é o pai pagador da pensão alimentícia olha só o valor que você tem que pagar é o valor que o juiz fixar o juiz mandar pagar você vai ter que pagar entendeu é simples assim agora o que você pode alegar é dependendo da situação que você está se o juiz verifica se o percentual que está fixado é justo ou não tá por quê existem dois fatores que estabelecem o valor da pensão alimentícia a possibilidade de pagar e a necessidade de quem recebe tá joia então toda vez que há uma alteração em um desses dois fatores pode nascer o direito de fazer uma revisão do valor da pensão alimentícia tá então se esse pai não está suportando pagar essa pensão tem que ver se é o caso de entrar com uma revisional para poder abaixar o valor tá mas ficar sem pagar não tem jeito vai ter que pagar tem que pagar o valor justo o valor foi fixado pelo juiz tá bom não tem como fugir não se não pagar a pessoa vai preço não vai com a pensão não vai não tem jeito é a mesma coisa né são os mesmos direitos são os mesmos direitos de deveres é mesmo jeito a quarentena pode ficar sem pagar não então vire no meu canal só explicando as regras de pensão alimentícia que eu coloquei essa semana junto com a Géssica tá sobre a pandemia tá lá no meu canal então beleza aproveitar antes de a gente passar aqui para concurso público e trabalhista tem mais uma pergunta aqui comprei passagem internacional pelo Fremec cujo acessório cujo os acessórios não constam como bagagem no caso é cadeira de roda esses negócios né é normal não constar como bagagem eu nunca vi constar né eu já já peguei muito voo aí não consta melhor ainda se não está constando como bagagem se não é bagagem é ajuda técnica não ficou dúvida nenhuma o grande problema é quando ajuda técnica é constar na bagagem porque isso pode ser que incida o valor de excesso de bagagem tá mas a rigor não você tem que olhar é se confirmar deixar isso claro antes do voo se foi autorizado o embarque dos seus equipamentos tá no mesmo voo porque às vezes você quer levar mais de uma cadeira eles vão mandar por exemplo a Gol tem um serviço da Gol Log que manda uma carga então às vezes quer despachar a cadeira quer despachar o elevador por meio da Gol Log não pode tem que ir no mesmo voo a solução é claro então certifica que seus equipamentos vão embarcar no mesmo voo e que se for cobrar alguma coisa por eles vão ter que pagar pelo menos 80% de desconto isso você vai ter que ter sobre essa ajuda técnica né ajuda técnica lembrando cadeira de roda elevador o que você precisar carregar cadeira de banho ok então vamos para o concurso público e trabalhista então sobre os concursos quais são as deficiências que são consideradas válidas para pleitear vagas para a PCD a pessoa falou que ela passou né e também foi negado a posse o que ela pode fazer tá vamos lá então é uma matéria que a gente domina muito aqui no escritório carro checa aqui a questão de concursos públicos já atuei em inúmeros casos tô vendo pessoas das mais diversas deficiências e se a gente fala com propriedade desse assunto qual deficiência pode fazer o concurso qualquer deficiência desde que você se julgue como compatível com as atribuições do carro quem vai dizer se você é compatível com as atribuições do carro é a sua vida prática você mesmo se você vier a ser eliminado por suposta incompatibilidade do carro procura deslocar sua confiança porque você tem que entrar pelo menos no estágio probatório pra provar que você é capaz ou não o estágio probatório que tem os primeiros anos de serviço vai ser avaliado e vai dizer se a sua deficiência é compatível ou não eu tenho um vídeo completo um artigo onde eu explico pras pessoas quem é pessoa com deficiência e principalmente pra fins de concursos públicos tá tudo lá no meu canal no Thiago Elton oficial esses foram os primeiros vídeos que eu postei lá tá passei e foi negado após o que devo fazer você foi negado após tô entendendo que você foi nomeada e quando você chegou lá no exame admissional deram bomba em você tem que ver porque eles deram bomba em você deram bomba por quê não considerou sua deficiência como deficiência considerou que você seria incapaz pra atribuição do carro considerou que isso ia agravar sua saúde considerou que você era incompatível com as atribuições vamos ter que ver qual que foi a motivação procura o advogado sua confiança pra fazer essa análise especializada identificar o melhor caminho a remolsa vai ter 30 dias pra você fazer um recurso administrativo sem prejuízo de uma ação judicial cabível e aí o advogado vai saber dizer pra você qual que é o melhor caminho qual que é a ação que vai dar resultado para aquela situação Marcos tá de olho no tempo aí né porque tá quase acabando eu acho tô tá quase acabando tem mais uma pergunta aqui que tem a ver até com trabalhista foi até diretamente pra você Tiago foi aprovado o projeto que destina de 3 a 5% dos cargos de confiança no setor público para os servidores foi ou não foi aprovado esse projeto deve ser pra servidores com deficiência né de 3 a 5% até o último mês que eu tinha analisado esse projeto ele não tava sancionado ainda tá eu vou olhar e falo isso pra você no meu direct no meu no meu stories manda um direct pra mim me lembrando que eu confirmo pra você e já te falo como é que ficou o andamento disso ok então o Tião aí tá respondido manda um direct aí pro Tiago manda pra me lembrar tá bom e lembrando aí galera olha nós estamos fazendo essa live aqui mas se a sua pergunta não foi respondida se não deu tempo manda lá no direct que eu faço questão de responder vocês lá tá bom beleza então vamos para a próxima agora é PCD pode trabalhar sem carteira assinada e não ter o benefício de doença ou aposentadoria e não perder desculpa o benefício de doença ou aposentadoria não vamos lá você tem que escolher se você quer ser aposentado ou se você quer trabalhar né se a aposentadoria foi por tempo de contribuição beleza você pode trabalhar e receber a aposentadoria mas se é a aposentadoria por invalidez ou se você está em auxílio doença que é o que antecede a invalidez não tem o que trabalhar se você está trabalhando você vai perder o benefício não tem conversa tá é isso uma coisa ou outra tem que escolher sim quais são os meus direitos ao voltar a trabalhar eu posso ter uma jornada de trabalho menor eu tenho um tempo maior para almoçar eu recebo um vale de alimentação com valor maior nossa você quer ter um vale de alimentação maior você vai receber tomar cana esse direito não é aprovado para nós ainda não mas vamos lá existem alguns direitos tá a gente tem sempre que pensar na segurança na qualidade de vida da pessoa com deficiência no trabalho então vai ter o direito de redução de jornada falando de iniciativa formal tá do emprego privado pode ser que sim vai ter que ter diálogo com o empregador tá eu na iniciativa privada já tive horário especial por conta da minha deficiência é possível dentro da boa vontade com o empregador você ter esse diálogo não tem jeito você quer ir em pouco na relação de emprego privado tá agora tempo maior para almoçar tempo maior para alimentação tudo vai ter que servir de diálogo para que você quer um tempo maior para almoçar você vai precisar fazer um cátio dependendo da situação é perfeitamente possível você combinar isso com o seu empregador tá ajustar o horário em relação a servidores públicos então a segurança é maior para fazer isso porque se você pedir no RH e for negado você processa diferente eles vão te mandar embora se você entrar com uma ação para efetivar o teu direito os estatutos os estatutos de servidores públicos já preveem horário especial não só para pessoa com deficiência mas também para quem tem filho cônjuge ou dependente com deficiência entre outras situações tá mas existe uma série de direitos hoje garantidos para a gente beleza então vamos para a última pergunta que está até aqui na live para a gente poder encerrar está aqui pergunta feita pelo Eduardo Aranha Olá ainda sobre a acessibilidade a prefeitura e o corpo de bombeiros podem ser responsável civilmente por liberarem alvará de funcionamento para um restaurante onde só tem acesso por escadas é complicado essa questão aí tá porque querendo ou não houve uma omissão de desutilização né se liberar houve uma omissão é possível você questionar tá mas de qualquer forma a empresa ela já vai ela já pode responder tá pelo fato ela está funcionando sem acessibilidade a partir do momento do seu direito foi violado tá jóia mas a rigor é possível questionar tá o ideal é quando acontece um dano você já consegue discutir esse dano a reparação dele e aí você consegue acusar a omissão do poder público em fiscalizar a acessibilidade nós temos uma falha grande de fiscalização em termos de acessibilidade e muitas das vezes o município acaba dançando na justiça tendo que responder justamente pela sua própria omissão a omissão de acessibilidade ela também gera danos morais então responde tanto o restaurante por ação tanto quanto ao poder público por omissão dependendo da situação beleza gente é o seguinte a live está caindo aqui faltam 20 segundos para terminar então vou te agradecer Thiago valeu doutor Thiago aí tirou as dúvidas do pessoal Renildo desculpa eu não fiz essa pergunta pergunta diretamente aí para o Thiago tá eu quero agradecer todo mundo aí que nos acompanhou nessa live aí e é isso aí gente brigadão e vamos ver isso a gente faz mais live e segue o Thiago lá no canal